Ah, isso aqui que é legal fazer. Andar e apertar S. É, isso aí, maneiro. Opa, Belinha, obrigado pelo sub-presente, Tom. Ah, não, não, não. O Nagasar não, Belinha. Isso, dá um daninho nela, pode dar um daninho nela, pode dar um daninho nela, isso. Volta. Ó, agora já tá. É teu, é teu, é teu. Devagar, respira. QR. Caralho.